Fala meus amigos do youtube! Beleza? Jovemisa mais um vídeo aqui no canal Speedio informática, aonde a velocidade da informação não para É só o seguinte, estou fazendo aqui o acabamento desse jardim Onde já tem alguns vídeos apresentando os trabalhos que foram feitos Ainda falta pouco para finalizar Vamos impermeabilizar aqui na parte de dentro E finalizar esse acabamento aqui em volta E quero aproveitar e ensinar para vocês aqui e fazer esse trabalho Aproxima para a gente aqui por favor Que seria... Boa tarde pessoal minha querida Boa tarde Esse trabalho aqui pessoal, tá? Estamos fazendo o acabamento, eu deixei dessa forma e depois vou fazer chanfrado Ok? Estou utilizando aqui a ardosa A ardosa cinza Tá? Eu quero ensinar você a fazer esse acabamento aqui né Que é esse corte de 45 graus Muito simples Tá certo? Sem enrolação Não precisa você fazer nenhum curso, nada disso Simplesmente Seguir que eu vou explicar para vocês aí né Bom, então vamos lá Para a aula na prática Vem comigo Bom, o canto nós vamos fazer o 45 graus Esse cantinho aqui Tá? Já estou finalizando essa parte toda E vou deixar esse pedacinho aqui para a gente Fazer aí né A nossa... A nossa arte Bom Primeiro passo Quando você for assentar Você assenta daqui para trás né E deixa aqui por último Certo? Então aqui vamos trabalhar assim Vou aproximar mais para a gente Deixar bem visível aí Ok? Ó Vou pôr essa peça Já no alinhamento aqui Depois dessa outra peça Ela vai entrar aqui Note que essa aqui ficou um pouquinho mais alta pessoal Por conta da parede aqui tá? Mas isso não vai mudar nada aqui no nosso trabalho Você faz dessa forma aqui Mostra para a gente aí Uma sobre depois a outra Certo? Aqui com os quadros você vai fazer isso daqui ó Tá vendo esse bico aqui? Você vai pôr aqui Né? E você vai levar lá naquele canto lá ó Tá vendo? Aqui você vai riscar de forma De maneira Que esse risco passe no bico Dessa forma aqui Vai Paulo Mas você colocou os dois E risco só um exatamente Para a gente poder Igualar isso daqui Agora nós vamos lá fora Cortar essa peça E a partir dessa Nós vamos marcar outra Beleza? Bom, vamos nos proteger né Botar um óculos Uma máscara Certo? Estou na rua para Fazer o corte Eles podem cortar tanto com água quanto seco né A vantagem de você cortar com água É que O disco né Ele não quebra as pontinhas Da pedra E também Conserva mais o disco Aqui é o nosso risco Vou ensinar para a gente Tá? Vou posicionar a minha A minha cerca Aqui Note que o corte ficou ali ó Alinhado Para o senhor mais a câmera pra gente Vou posicionar a minha câmera aí Né? Linhadinho Agora nós vamos lá Fazer A outra parte Com a nossa peça guardada Nós vamos vir aqui ó Para aproximar mais pra gente Essa peça não foi mexida tá? Ela mantém no mesmo lugar Aqui vou posicionar essa peça No mesmo local Aonde eu havia marcado ele Certo? Aqui, aqui Agora Eu vou riscar aqui ó Agora Nós vamos fazer o mesmo processo Nós vamos cortar aqui Ok? Fica comigo Ok? Mesmo processo Ok? Essa peça Nós vamos colocar novamente No lugar E por fim A outra peça Para aproximar mais Respeitando sempre o alinhamento das peças Ok? Então aí Está pronto Nos 45 graus Agora essa peça eu vou cortar aqui no canto E aí agora é só aplicar na massa E assentar mesmo O que é a gamaça que você está usando? É a gamaça C3 para piso sobre piso Tchau tchau